Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por cumprimentar as dirigentes e representantes do STAMP, agradecendo a vossa vinda. Eu gostaria de começar por um tema que já foi aqui referido e que até já trouxeram um exemplo concreto das consequências disto que eu vou referir, que é as medidas tomadas em nome da reestruturação da TAP, nomeadamente o corte brutal de trabalhadores, foi completamente contraproducente, não foi uma vantagem para a companhia, foi uma desvantagem brutal para a companhia, mandar tanta gente para o desemprego. O Dr. Manuel Beja, ex-presidente do Conselho de Administração, falou agora depois de demitido em cortes que foram até ao osso, foi a expressão que ele usou, a ex-presidente de executiva reconheceu que faltavam trabalhadores em vários setores e há notícias várias de cortes na oferta com prejuízo para a TAP devido à falta de trabalhadores. Ainda agora referi o caso concreto do elemento do sindicato que não se juntou à reunião porque o voo se atrasou por falta de trabalhadores. Ora, aquilo que gostaria que nos pudessem dar nota é, digamos, das interações que foram feitas sobre isso, da forma como este tema foi tratado ao longo do tempo e com a intervenção também do sindicato, e exemplos concretos dessa falta de trabalhadores e dos custos que isso tem vindo a comportar para a operação. Para responder. Efetivamente, neste momento nota-se uma falta de trabalhadores já desde o início do ano e provavelmente do fim do ano passado. Na altura achou-se que seria aquele o número de trabalhadores que, mediante a operação que estava prevista e mediante retoma que seria mais tarde, achou-se que seria assim. Como eu já disse anteriormente, creio que com a alteração que houve nos mercados, no turismo, na procura, deveria ter havido uma ação mais atempada ou de reverter os despedimentos. Há muita gente que já voltou à empresa. Porque, efetivamente, neste momento há muito... Nós no Porto, em terra, poderemos sentir alguma falta pessoal, sim, mas onde se nota mais falta pessoal é efetivamente a bordo. Porque há muita... E manutenção. Temos alguns problemas de manutenção. O Porto é uma escala pequenina, temos uma operação pequenina, mas não recuperámos do que tínhamos em 2019, nem metade. Houve um desinvestimento grande no Porto, mas isso também ficará para outras conversas. Agora, realmente há muitos voos a serem cancelados por falta de tripulação. A manutenção no Porto não chega a todos os voos. Há muitos aviões que têm que aguardar a chegada da manutenção. Há voos em que a manutenção, os longos cursos, por exemplo, a manutenção tem que estar durante todo o turnaround do avião, tem que estar presente. Manutenção de linha, sim. Há alguns casos em que há uma manutenção que surge no momento e muitas vezes não há colegas disponíveis para fazer face a esse problema. Por isso, sim, realmente neste momento é um problema grande que acarreta custos, porque todos os aviões cancelados por falta de tripulação acarretam muitos custos à empresa. Proteção de passageiros, pagamento de indenizações, proteção noutras companhias, porque a TAP tenta sempre fazer aquilo que é o melhor para o passageiro. Nós temos um voo para Paris de manhã, mas temos outro à tarde, mas se houver um voo da Air France, ou em que o passageiro tenha urgência, nós protegemos noutras companhias. E isso acarreta custos, custos elevados para a empresa, sim. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor. Muito obrigado. Falou também agora, dentro das várias áreas da questão da manutenção, uma outra vertente da manutenção, a grande manutenção, as inspeções, os cheques em hangar, nestas audições da Comissão de Inquérito tem ficado claro o problema que sempre foi a compra da manutenção no Brasil. E das audições com outras ORTs, ficou claro que os trabalhadores sabiam disto, que avisaram a administração, avisaram os diferentes governos e nada foi feito. E andará acima de mil milhões de euros o prejuízo provocado por esta negociata, mais do que o estrago que foi causado pela crise pandémica, de acordo com as contas da própria Comissão Europeia. Pergunto se conheciam esta discussão, este problema, se intervieram sobre ele, e que alertas é que foram dados. E já agora, também sobre a questão da falta de pessoal, também a questão, digamos, do debate que houve com a própria companhia, com a administração, que discussão é que foi feita e que alertas é que foram dados sobre isto e sobre a manutenção. Obrigado. Doutora Maria Luís, para responder. Obrigada. Realmente, o negócio da manutenção Brasil, inicialmente, e como já foi dito nesta Comissão, poderia até ser interessante, teríamos alguns slots naquele negócio de troca. A intenção até era comprar a Varig, comprou-se a manutenção, depois, entretanto, o negócio da Varig não se concretizou. A troca dos slots, ou a cedência de slots da Varig para a TAP, seria uma coisa benéfica para a TAP? Infelizmente, não aconteceu assim. Foi sempre uma empresa que deu imenso prejuízo. Não conseguimos perceber porquê, não conseguimos saber porquê que foi mantida durante estes anos todos com o prejuízo. Fomos alertando várias vezes, aliás, acho que todos os organismos com alguma responsabilidade neste país o fizeram. Não foi possível terminar o acordo mais cedo. Não sei se teria havido alguma coisa com as leis do Brasil, mas foi o que nos foi dito sempre, que era um processo complicado, nós sempre falávamos disto nas reuniões, era um processo complicado, não haveria maneiras, estava-se a tentar. Pronto. Relativamente a... Sim, isso, os alertas que fizemos, a resposta foi sempre essa, foi que era um processo difícil. Ah, da falta de trabalhadores, sim. Da falta de trabalhadores, não temos tido grande resposta, não temos tido, ou melhor, não tem dado fruto. Não tem dado fruto. Os colegas têm sido readmitidos, têm sido pelo tribunal, que vão sendo readmitidos. Agora, há uma dificuldade tremenda de contratação de pessoas para a TAP. Eu estou na TAP há quase 30 anos e lembro-me que durante estes 30 anos era toda a gente que queria trabalhar na TAP. E neste momento ninguém quer ir trabalhar na TAP. E há pessoas que entram e... E porquê? Porque as condições não são atrativas, não é? As condições não são atrativas. É uma empresa que está numa situação difícil, com cortes salariais, não se prevê quando é que isto poderá ser revertido. Nós estamos a pedir o fim dos cortes para ontem, não é? Porque lá já não faz sentido, não se vê. Mas realmente não é uma empresa atrativa neste momento. É preciso criar estabilidade, é preciso criar tal paz social e segurança para que as pessoas sintam. Isto é um emprego futuro. E neste momento eu pessoalmente não iria trabalhar para a TAP. Foi há 30 anos atrás e continuo com o mesmo empenho, a mesma garra e a mesma vontade. Mas se fosse um primeiro emprego não seria essa a minha escolha. Normalmente escolhemos uma empresa com alguma segurança no mercado, com algumas condições salariais. E a TAP neste momento não oferece isso. Muito obrigado. Sr. Deputado de Burundias, só chamar a atenção que quando se fazem apartes regimentais não se liga ao micro. Tem a palavra para prosseguir, faz favor. Muito obrigado Sr. Presidente. Foi onde o aparte acaba e a pergunta começa. Neste caso. Muito obrigado. Eu... A palavra foi minha. Não, não, está tudo bem, ninguém tem culpa, não podemos continuar. Vamos prosseguir. Muito obrigado. A minha última pergunta tem a ver com uma questão específica do Porto, da escala do Porto e do serviço no Porto. Quando a gestão privada, trazida pelo Sr. Nilman, introduziu um conjunto de, chamemos-lhe assim, inovações, uma delas foi uma coisa muito tradicional no Brasil, por exemplo entre o Rio de Janeiro e São Paulo, mas que em Portugal é uma aberração, que é a ponta aérea, aberração é a palavra minha. Foi a introdução dos famosos ATRs, 72, 600, famosos pelas piores razões, e foi a desgraduação da escala do Porto em ligações ponto a ponto de voos diretos e trazendo como centro de gravidade daquilo tudo o UAB de Lisboa, mas confundindo o que é um UAB com uma... Para terminar. Terminos, por exemplo. Em nome de uma ponta aérea que em bom rigor nunca funcionou. Eu gostava de perguntar qual é o balanço que fazem sobre essa experiência que foi, a ponta aérea trazida pela gestão privada naquela altura. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Para responder, faz favor. Obrigada. A ponta aérea foi um ano... O primeiro ano foi um ano horrível, porque os ATRs, como é sabido, têm alguns problemas de manutenção, e também porque o clima no Porto não ajuda muito. Um bocadinho de nevoeiro, pronto, é preciso uma certificação especial, uma categoria para aterrar com algum grau de nevoeiro, é o Cato 1, Cato 2, Cato 3, e muitas vezes as condições climatéricas não permitiam que a operação se desenrolasse como era previsto de hora a hora. E, efetivamente, foi desastroso, porque nós tínhamos a ponta aérea sempre atrasada, não servimos da melhor maneira aos nossos clientes, não foi mesmo para... A imagem da TAP ficou muito debilitada. A Ground Force não tinha mãos a medir com os passageiros todos, dos voos para os outros, e foi complicado. E, realmente, a ideia era essa, era o Porto ser o feeder de Lisboa. Eu acho que o Porto tem muito mais potencialidades do que isso, essa ideia. Uma ponta aérea, Porto-Lisboa, fará algum sentido, mas não é de hora a hora, provavelmente não, ou se calhar com outro tipo de aviões, que não causem tantas irregularidades, porque naquela altura não funcionou. E o Porto tem capacidade, a nível de infraestruturas, a nível de pessoal, a nível de operar outras rotas, não só na Europa, como também intercontinentais.